Eu dei uma configurada melhor no analógico, ele tá mais... mais... é, já comecei bem, né? Daqui a gente pode conversar com os carinhas. Eu sinto que eu conheço você já faz um longo tempo, senhor. Muito massa isso, cara. Tem um outro diálogo aqui muito legal também. É, esse carinha aqui, ele... o que ele fala? Ah, tá. Ele fala da... Agora que o... tá florescendo, né? A floresta vai voltar ao normal. Esse carinha aqui, ó. Ele fala Link. Eu me pergunto se ele vai voltar. Tem uma outra menina que fala, né? Tipo, agora que... é... o carinha, na verdade, na casa ali em cima, ele fala... Agora que tem um novo vento soprando sobre a floresta, o Link pode voltar pra casa. Tipo... né? O mangá, essa parte também é muito massa. Quando a gente tá se despedindo, a Sária vira pro Link e fala... Aí o Link olha pra trás, assim, se despedindo do Mido, de todo mundo, assim... Ele fala... Não precisa. Esse lugar sempre vai ser meu lar. Tipo, nossa, você... você sente no coro-corô, né? Aí a gente conversa com o Mido e ele... Ah, entendo. A Sária nunca vai voltar. Mas... mas eu fiz uma promessa pra Sária. Se o Link voltar, eu ia garantir de ter certeza de dizer a ele que a Sária estava esperando por ele. Porque a Sária... realmente... gostava. Ei, você! Se você veio em algum lugar, deixa ele saber disso. E também... desculpa por ter sido malvado com ele. Diga isso a ele também. Ah, tomando teu comida. Enfim. Ah... É... Tá, é pra cá. Agora pra cá. Let's go... Sair da floresta. Ah, tá. Ele fala da fada. Ele dá a dica. Tá. Antes de ir para o Templo do Tempo, eu vou lá na Cacarexon. Que foi, Navi? Ah... Sim, Navi. Eu sei. A montanha sobre a... A nuvem sobre a Montanha da Morte tá bem estranha. Mas a gente não vai lá agora ainda, tá? É o nosso próximo destino. Você está certa? Mas por enquanto, vamos ficar de boa aqui. Vou tentar pegar o primeiro upgrade do arco. Que é fazendo aquele minigame do tirar o alvo de novo. Só que daí agora eu faço com o arco. Vamos lá. Eu consegui fazer... Eu consegui fazer antes sem motion control. Vamos ver. Se eu consigo de novo. Eu dei uma configurada melhor no analógico. Ele tá mais... Mais... É, já comecei bem, né? Muito bom. Deixei um passar. Nossa, tá bem melhor, cara. Eu configurei melhor a dead zone dele. Nossa, tá bem melhor. Quase que eu faço com a gata. Bom, já vou ter que começar de novo. Porque ficou faltando um. Quando ele deixa... Ah, caramba. Não! Errei o mesmo, cara. Tá, agora... Aí foi... Aí foi burrada. Gente, não costa o nariz jogando Zelda. Principalmente quando a gente vai fazendo um minigame de tirar o alvo. Tá. Vamos tentar de novo. Tá, beleza. Agora os vermelhos. Mas é o devagar. Agora o azul. Ah! Ok, deu bom. Ok. Ok. Agora faltam só os dois azuis que aparecem devagarzinho. Nossa! Nossa, tá muito melhor a mira. Nossa! Depois que eu configurei o analógico, tá... Caralho, bicho. Mané, que motion control. Motion control de qualquer rola. Já tem 50? Ui, falta 3 pra 50. Mas não tem nenhuma que eu posso pegar agora. Quer dizer, tem, mas... Mas eu vou desviar do meu caminho. Enfim. Onde eu tava indo? Eu não me lembro. 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 Tá, enfim. Ah, eu acho... Eu acho que eu não fui no templo do tempo ainda. Oh... É pona. Eu sei que é logo ali onde eu tenho o quê? Mas me dá uma carona. É pona me dá carona. É pona carona. Tá. Actually, there is one place I want to go first. But first, let's take a selfie. Bam, 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 bam. É aqui. The other side of the river. Por que que eu tô todo inglês, estrogonofe americano hoje? Não é isso que eu quero. Eu esqueço que aqui é o A que desce, não o B. Diferente do Breath of the Wild. Eu ainda estou confundindo o botão, vocês acreditam? É porque... É estranho... É uma sensação estranha jogar 3DS num controle. É 3DS não, o Ocarina of Time 3D. É um jogo que eu tô acostumado a... Ah, tá. Eu tô acostumado a jogar na... Ah, vamos aproveitar e dar uma... Uma aranha abaixo-tecida. Estou acostumado a jogar no 3DS. Aí é diferente, né? Mano, quando você joga muito 3DS, você pega um controle normal, cara. É estranho a sensação. Não é estranho quando você joga os dois... Os dois tipos de console com frequência. Tipo, agora mesmo, por exemplo. Porque eu jogo Switch, mas às vezes eu tô jogando PS4. Mas às vezes eu tô jogando 3DS. Aí é bem de boa. Mas... Cara, na época que eu tinha só o 3DS. Véio do céu, eu pegava um controle depois. Só que quando você fica muito tempo sem jogar 3DS também, você pega o 3DS. Daí é toda aquela mesma história de novo. Aquela história de... Meu Deus do céu, o que eu faço com isso aqui? Cadê os botões? Por que os botões são tão pequenos? Ok. Obrigada. Sai daqui Sua mãe Ele grita pra mim E eu respondo Your mom Your mom bitch Acredito que eu não vim aqui Pegar a nova Ai, a nova música com o Sheck Não Você destruiu as criaturas Malvadas Que assombravam o templo E acordou o sábio Mas ainda há outros sábios que precisam da sua ajuda Afim de acordar todos os outros sábios Você precisa se tornar ainda mais poderoso Você deve atravessar sobre montanhas Debaixo da água E até mesmo através do tempo Esse é o ponto do jogo Se você quer retornar ao seu tempo original Retorne a Master Sword para o pedestal do tempo Fazendo isso Você vai viajar Para o De volta Em Vai viajar de volta no tempo Em sete anos Se você quer desafiar Os inimigos Supremos If you want to challenge The mighty foes You will defeat again Ah, tá Se você quiser desafiar Os inimigos supremos Que Você Derrotou De novo Vá para a cama A sua cama No seu Na sua casa Porque se eu tentar dormir Eu posso Se eu for na minha cama Lá em casa Eu posso dormir Ou eu posso Lutar contra um boss novamente O famoso Boss Rush No mundo dos sonhos No reino dos sonhos Você deve ser capaz De De enfrentar ele de novo The time will come When you will have to return here Click Vai chegar a hora Em que você terá que retornar aqui Rapidamente Eu vou te ensinar a música Que eu não vi o resto A música para retornar ao templo do tempo O prelúdio da luz The prelúdio of light Mais ou menos Essa música Não acho ela tão bonitinha Quanto as outras Mas Acho que por ser O prelúdio da luz Devia ser mais bonitinha Mas Combina Chublem Contanto que você Carregue a Ocarina do tempo E a Master Sword Você carrega o tempo em si Nas suas mãos Link Nós iremos nos encontrar de novo Vocês viram a coxinha Tourada Da 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 Chique ali Ela não pula o dia Na academia Não é normal Tá Antes da gente ir para o próximo Tempro Eu vou coletar mais alguns Frutos Mais alguns frutos Da Minha dedicação De sete anos Eu vou lá por Lake Hylia Não tem muita coisa Para fazer lá ainda Porque A maldição do Ganondorf Ainda está ativa lá Então Eu não consigo fazer muito Mas já dá para fazer Mais duas coisinhas Que vai ser necessário Antes de eu ir Para a próxima Dangeon Quer dizer Não é necessário Eu vou fazer Porque eu estou fazendo 100% do Gami Mas enfim Let's go Let's go Let's go Let's go Tá Incomoda o fato De toda vez Que eu quero correr Eu tenho que dar Um tapão Na hipona Dar um tapão Na potranca dela No Breath of the Wild Ele só No Breath of the Wild E no Toilet Princess Ele só faz assim Com a Não é cela Aquela coisa Que fica Na cara do cavalo Eu não sei Gente Eu não Eu não ando De cavalo Tá bom O único cavalo Que eu ando É a sua mãe Aquela caralho De graça Ai gente Por que eu sou assim Vai Epona Isso Boa patroa Orgulho Orgulho do pai Sim Não tem lago Por isso que eu não consigo Fazer as coisas Que eu preciso fazer De lago morreu Tá Antes de eu continuar Deixa eu descer aqui Show Porque esse filha da mãezinho Vai me atrapalhar E aquele desgraçadinho Lá em cima Vai me atrapalhar também Errei Quer ver? Agora vai Nafa senhora Ah Obrigado Ai é Por que eu faço isso Sou muito impaciente Sai pra lá Sai pra lá Tá Agora a gente vem aqui Com o palhacito O palhacito Do despacito Você lembra que a gente Fez uma música com ele Daí a gente fala com ele Ah essa é o Karina Toque aquela música Com ele baby Aí eu vou tocar ela de novo Oh yeah Essa aí Esse é o Tom Você é demais Você É Estou tipo Pasmo Estou Blown away Seria tipo isso Pasmo Choque Caralho Ah não Não Eu não esqueci a música Eu nunca esqueço nada Mas eu apenas É Eu apenas sinto Que eu quero Te Te Rewarding É Tipo Recompensar Eu tenho uma boa ideia Meu parceiro Pierre Está Andando por aí Então toca aquela música Quando você quiser chamar ele E eu vou dizer pra ele Te ajudar Se ele estiver próximo E ouvir a música Baby E é isso aí Basicamente Esse é o plot O Pierre Quando eu criança Ele ficava aqui Vocês lembram Por quê? Porque o espantelio Ele Há lugares específicos Que ele aparece E te dá um help Por exemplo Ali em cima Eu posso ir com o feijão Mas ele também aparece Ó Quando você chega perto A navi ela mira ali em cima Aí se a navi estiver mirando Você chega pertinho E manda o Tom Manda o Tom Aí ele aparece Tá Mas por que que eu vou Qual é a vantagem Do palhaço aparecer Palhaço Espantalho aparecer É essa aqui ó É Yep Ele é uma caroninha pra mim Porém Ele só aparece em lugares específicos Off curso Vamos lá então Vamos voltar aí Pô Não era só isso que eu tinha que fazer aqui Por enquanto Não há muito ainda Pra se fazer agora Então dá pra mim Prosseguir pro próximo tempo Deixa eu ver Deixa eu pensar Já peguei o upgrade Do arco e flecha Já peguei o prelude of light Na real Você tem bastante coisa Pra fazer Depois do terceiro Templo Eu diria Por causa do item Do terceiro templo Que é o templo da água Inclusive A side quest Que é a minha favorita Que é a side quest Da espada bigoron Ela Pode ser feita A qualquer momento Inclusive eu poderia Fazer ela agora Ah Porque Eu preciso libertar Certas áreas Pra Pra fazer ela Mas dá pra mim fazer agora Mas eu não vou fazer agora não Eu Eu costumo geralmente Fazer ela depois do terceiro templo Que é o da água Mas eu vou fazer ela depois do segundo Que é O que eu vou fazer agora Tanto faz quando você faz ela Tá só dizendo Ela não Não Faz diferença nenhuma Bom Agora a gente vai lá Então Na terra dos gorons Porque a montanha da Death Mountain Ela tá Estranha Não tem nada aqui não né É Tem só minha Minha felicidade Entendeu Porque daí não caiu nada Tá Imbica Quem é Imbica? Imbica O Hug Lá vai Imbica Entendeu Foi uma piada Sai daqui Cara Ninguém gosta De você Ah, tô de boa Na verdade, antes de ir pro templo Eu vou pegar as golden escutulas Que eu não peguei da caverna do dongo ainda Yeah, true, verdade Tem isso ainda Tem duas golden escutulas que eu não peguei aqui A primeira fica Aqui em cima Au, au, au Aí eu tenho que ver se a outra Eu consigo pegar como Como link adulto Ou se tem que ser como link criança Mas acho que as golden escutulas Dentro da dungeon Não mudam de lugar não Ah, eles explodem, é verdade Bom, essa aqui mesmo Ela só pega com link adulto, por quê? Porque usando a música do espantalho Olha o Pierre Dá pra me falar com o Pierre? Não, não dá pra me falar com o Pierre Pierre, você está me atrapalhando Alright A outra que ficou faltando É aquela lá que eu mostrei pra vocês E falei, ó, tem aquela ali Mas a gente não pega ela agora Por quê? Porque ao Prosseguir com o game Eu tive que explodir as plataformas As bombas em volta daquela plataforma Pra ela descer e formar mais cata Vocês lembram disso, né? Porém, se você reseta a dungeon Você sai e volta dela As plataformas voltam ao normal Mas, como eu já ativei o botão Eu posso pegar esse atalho aqui Pra ir por cima E ao chegar lá A plataforma vai estar normal Acredito Minha senhoria É... Eita Se eu não me engano Solta aí, fio É pra cá Ai, que filha da mãe O bagulho se mexeu Bem na hora que eu pulei É, né? Ih, o celular é do outro lado Sai fora É... Não, não é aqui ainda Filha da Preguiçosa Quase que eu Quase que eu Cometo um Um crime de ódio aqui É pra cá que eu preciso vir Não Wait Wait Ok Não, não é aqui Quer ver? Eu vou no lugar errado Ai, eu fui no lugar errado Sabia Sabia que isso ia acontecer Aqui, ó Aí agora a plataforma Ela está normal, ó E é A Golden Scooter Essa aqui Tanto faz você pegar Quando criança Ou quando adulto Mas como você já volta aqui Como adulto Pra pegar aquela do espantalho Então compensa pegar as duas Tudo junto, né? Ai Eu tenho que parar Eu fico me perguntando Quando eu jogo jogos assim De... Que pula de lugares altos Eu fico me perguntando De onde vem Essa tendência suicida Acho que eu entendi, cara Desde Ocarina of Time Eu sou assim Porque tipo Eu jogando Pokémon Arceus Mesmo, mano Nossa Como eu pulo de lugar alto Com a minha personagem Já morri muitas vezes Inclusive Fazendo isso Aí eu ficava me perguntando De onde vem esse espírito Suicida Porque o Breath of the Wild É mais difícil De ser suicida Porque... E o Tears of the King, né? Porque tem Paraglidison Mas mesmo assim Eu ainda cometo Algumas gafes Tá, agora eu posso Finalmente Ver o que tem aqui Apesar de que Eu acho que é Rupi Eu acho que é Rupi Mas eu já peguei A carteira É, eu já peguei A carteira De 500 Rupi Então eu posso Encher o bolso Opa! That's right, baby! Duzentinho Pra galera Olha, tá contando Ainda, gente Meu Deus do céu Que orgulho 470 Rupi Tá, tem uma Godescutula Pra pegar aqui Mas ela é pegar a noite Então eu vou ter que Ir pra noite Agora Isso aqui vai ser difícil, hein, patrão Eu posso Só fazer isso aqui? Eu Eu posso pegar um atalho? Eu posso pegar um atalho? Tá Agora Aqui não Aqui vai ter que ser na Na concentração Vai, dedo O cara anda No perigo Ok Perfeito Tem como eu pegar Algum atalho aqui? Tem Thank you O que que é aqui mesmo? Ah, tá Aqui é a lojinha de É, foda É uma loja O cara vai me vender uma Uma réplica da espada bigoron Ela é chamada de faca gigante Oh, verdade Eu tenho que pegar esse Esse amiguinho aqui Então Amiguinho Cadê ele? Ele está Ai, merda Ahn Vai pra lá Acho que essa dá Fuck Deu Como você pode fazer isso Pra mim Comigo? Você é um servo do Ganondorf? Ouça meu nome e trema Eu sou o Link Ué O herói dos goros Agora a gente conversa com ele Hã? Seu nome também é Link? Ah, então você deve ser o lendário Caçador de dodongos E herói Link O meu pai é o Darunia Você lembra dele? Ahn O meu pai me nomeou depois de você Porque você é muito corajoso É um nome tão legal Eu realmente gosto É realmente, é legal Eu queria ter um nome de Website, tá Enfim Tô zoando, tá, gente? Não é zoeira Tipo, não tô falando Oh, ele tem um nome de website Eu gostaria de ter um nome de Link É um nome mó Mó beres, mano Eu ouço o nome Link Assim, já Já fico molhada Peraí Link, você é um herói Para nós goros Estou feliz em te conhecer Ahn Por favor, me dá um autógrafo Assina para o meu amigo Link dos goros Oh Eu acho que não é um Uma boa hora Pra pedir isso pra você Por favor, ajude todo mundo O meu pai, Darunia Ele foi para o Tempo do Fogo O dragão está dentro Se nós não nos repressarmos Até mesmo meu pai Vai ser comido pelo dragão Ele começa a chorar É melhor você tentar Acalmar ele Se você conseguir Talvez ele se acalme Se você conversar com ele Aí você vai conversar Sobre as coisas Mais perigosas que tem A gente pergunta Sobre o dragão primeiro Há muito tempo atrás Havia um dragão maligno Chamado Volvagia Vivendo nessa montanha Aquele dragão Era bem assustador Ele come gorons Usando um grande gigante Um grande gigante Um grande Um gigante Martelo O herói dos gorons Bum Ele destruiu Desse jeito Esse é um mito De muito tempo atrás Mas é verdade Se é um mito Então Se é verdade Não é um mito Uma lenda Eu sei porque O meu pai É um descendente Do herói Daí ele começa a chorar De novo Daí agora Já perguntei os dragões Vamos perguntar sobre os gorons Todo mundo foi levado Para o Parece que ele está soluçando Todo mundo foi levado Para o Templo do Fogo Enquanto meu pai Estava fora Os seguidores Do Ganondorf Veio e levaram Todos eles Todos eles vão ser Comidos pelo Volvagia O papai disse Que o Ganondorf Reviveu o Volvagia Como um aviso Para aqueles que Tentarem Se opor A ele O Ganondorf Vai alimentar Eles todos Vai alimentar Eles todos Ao Volvagia É O papai foi Para o Templo do Fogo Sozinho Para tentar salvar Todo mundo Por favor Por favor ajude Link Eu vou te dar Essa túnica De resistência ao calor A gente pega Agora um tunic Se você conversar Com ele de novo Ele te dá uma dica Ele fala O papai me disse Que não é para deixar Ninguém seguir ele Para o templo Mas apenas você Link pode salvar Todo mundo Tenho certeza Que o vendedor Da loja Que está Escondido em algum lugar Também vai te ajudar Ele fala do cara Que vende a faca Agora eu vou te dizer Sobre a passagem secreta Tente mover a estátua Dentro da sala Do papai A gente dá a dica Do que você tem que fazer Caso você Tiver com dúvida Muito normal isso Em Zelda Você não sabe o que fazer Volta para o NPC Que te deu a A quest Que ele fala alguma coisa Agora nós libertamos Nossa skin vermelha Agora eu sou O Link vermelho Let's go Cara O Volvague No mangá Ele tem um Backstory Incrível No mangá Esse Volvague Aqui no caso Ele Ele é o dragão Da lenda E tudo mais Mas O Volvague Original Ele morreu Muito tempo atrás Ele é um dragãozinho Que o Link salvou Quando criança E cuidou E daí tipo Mano Daí ele está Contaminado Pela corrupção A cena do Link Matando o Volvague No mangá É muito forte Tipo Ele corta a cabeça Do Volvague Assim E na hora Que ele corta a cabeça Vem a imagem Do dragãozinho Criança Que ele cuidou Na cabeça Ou o Link Sofre No Ocarina of Time No mangá Nossa Ele sofre Cara Ocarina of Time E a Link Tudo é peste Dá muita dó Do Link Ele só sofre É só desgraça Atrás de desgraça Coitados Por isso que o Link É foda Ele é o herói Solitário E o herói silencioso Mano Breath of the Wild Também a gente vê O backstory dele Que ele sofre Né mano Enfim Eu não li nada Do que a Chique falou Mas agora ela está Encenando pra gente O Blair of Fire Piro 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 Link, eu vou te ver de novo. Shazam, galera! O cara criou um fogo com o olhar, você viu só? Perigoso ele, hein? Perigoso. Bom, daí ao tocar essa música a gente ia teleportar do Paragá. Vamos direto para o tempo porque não há muito pra se fazer aqui por enquanto.